Talento em Foco From Brazil to Brazil Perenícia Zambuja é uma grande instrumentista e compositora Mas é também uma das maiores cantoras do regionalismo brasileiro E vive viajando E do nordeste do país, ela nos trouxe este vaneirão com gosto de forró Mulher Quartuda Não quero ir para o fantasma e o cheiro sendo Não tenho medo de me agarrar com o canhão Fico estandido no cantinho da parede Bado a sede com o conhaque de alcatrão Fico estandido no cantinho da parede Bado a sede com o conhaque de alcatrão Eu bebo pó que é pra não enxergar Já tô na tara, vou entrando no salão Bebo as barriguas tremendo em minha frente Fico tão quente que o suor não fica no chão As calitinhas vão dançando a noite inteira Na gafiã, no porro, no balerão Mulher Quartuda é que nem no milha do Anori No rabo delas também vão passar a mão Mulher Quartuda é que nem no milha do Anori No rabo delas também vão passar a mão Passar a mão, passar a mão No rabo delas todos vão passar a mão Passar a mão, passar a mão No rabo delas todos vão passar a mão Talento em foco do Brasil para o mundo Apoio Movelaria Cordeiro Móveis